Música Música Vem chegando o dia De se livrar dessa agonia Fala pra gente que eu não quero mais Fique de casa, é tarde demais Sendo cruel, vou sendo amar Tem que ser duro pra não ir pro mar Não basta ver, tem que sentir Pode o louco todo se expandir Querem me prender, não vão conseguir É lhe ver você tremer de tanto resistir As grandes pessoas fazem o inferno E tudo acabará antes do inverno Música Está bem claro Que não faz sentido Fugir de casa Sem ter nenhum abrigo Mas o que vale de verdade É ter em mãos a própria liberdade Não basta ver, tem que sentir Pode o louco todo se expandir Querem me prender, não vão conseguir É lhe ver você tremer de tanto resistir As grandes pessoas fazem o inferno E tudo acabará antes do inverno Música 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 Querem me prender, não vão conseguir Querem me prender, não vão conseguir Querem ver você tremer de tanto resistir As grandes pessoas fazem o inferno E tudo acabará antes do inverno Querem me prender, não vão conseguir Querem ver você tremer de tanto resistir As grandes pessoas fazem o inferno Querem me prender, não vão conseguir Música Música Mientras dormías en lo que me decías Sálvate, porque todos vamos para el mismo infierno que voy yo O quédate, y aquí te espero, senta mi vida Sálvate, porque todos vamos para el mismo infierno que voy yo O quédate, disfrutando lo mejor de la vida Sálvate, porque todos vamos para el mismo infierno que voy yo O quédate, y aquí te espero, senta mi vida Sálvate, porque todos vamos para el mismo infierno que voy yo O quédate, disfrutando lo mejor de la vida Sálvate Sálvate Música 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 Pesquei aruana, aracujá, condá, surubinto, cunaré, jacondá e matrinchã Traz a guia da ruana para o peixe levar Sou índia, marupiara, dançou aná, jandia, surubinto, cunaré, jacondá e matrinchã